É hora de você conhecer um pouco mais sobre os participantes da 3ª Divisão do Paranaense de 2023. Começamos pelo Arapongas, que foi fundado em 6 de junho de 1974 e é conhecido também como o Verdão do Norte do Paraná. Neste ano a equipe tem como sua casa o estádio Doutor Walter Mirovagna, que fica em Paranavaí. O mascote da equipe é a ave símbolo da cidade, uma Araponga. O Verdão do Norte que já foi até campeão o Paranaense do interior e disputou a Série D e até a Copa do Brasil. Agora a briga para voltar e para a segundona. Até a próxima pessoal. E não se esqueçam o terceiro Nená. TV FPF no YouTube ou pelo aplicativo FPF Play.